Começando mais um vlog de viagem aqui no canal Esse aqui é o relógio Ziglog, famoso relógio astrológico da cidade Vamos fazer uma road trip pela Suíça A montanha com neve ali em cima Chegamos, os lagos Blauzin É muito bonito Próximo destino que é Interlaken Imagina isso daqui no inverno E chocolate, amor, vou ter que levar E pra quê? Pra ter exatamente a vista pras montanhas Tudo aqui na Suíça sempre é caro, Thiago Oi, eu sou a Daia e esse é mais um vídeo aqui no meu canal Começando mais um vlog de viagem aqui no canal Dessa vez nós estamos em Berna Nós viemos a capital pegar o carro alugado Que nós alugamos para fazer a nossa road trip pela Suíça Aproveitamos e ficamos umas duas horinhas aqui na cidade Conhecemos um pouquinho Não deu pra conhecer muito, mas pelo menos ali é a avenida principal Deu pra gente conhecer A gente aproveitou e gravou algumas coisas também Gravamos alguns takes e eu vou colocar pra vocês aí Nos próximos takes Perrengue chique hein Ah, não para de chover Acabamos de chegar em Berna Viemos fazer uma parada armada daqui pra pegar o carro A gente tem plano de ficar um pouco pela cidade e conhecer Mas tá chovendo e mostra que não vai rolar Vai ser dessa vez que vamos com esse riberno Então a gente tá correndo Pra pegar o carro Que tá marcado pras leite da Mangã Só que a gente vai chegar um pouquinho atrasada Porque o trem atrasou E vamos ver Vamos descobrir aí como vai ser o nosso dia Espero que não seja por chuva o dia inteiro E tem muito o que fazer em dia de chuva Infelizmente Estamos chegando Pra pegar o carro Aí logo depois desse quarteirão E eu e a Daya tá os dois Com um capuz Perrengue chiu Ainda bem que tem tipo esses shoppings Sabe? Que tem essas portas que a barca já Já melhora bastante Gente, olha só que legal Como que é a nota deles aqui, ó A gente teve que parar no banco E sacar 100 francos Porque os banheiros aqui são pagos E também a gente vai comprar souvenir da cidade Então, ó Olha que bonita Olha, não dá nem vontade de gastar Nem para de dinheiro Paramos aqui em uma banquinha Pra comprar os souvenirs Pegar nossa bandeirinha Pegamos dois pin com a bandeira E agora a gente vai pegar um souvenir mesmo de Berna Bora as opções, olha que legal 5,90 Ó, essas daqui são as moedinhas Os francos suíços A gente trocou pra poder usar o banheiro Porque o banheiro aqui é pago E essa daqui é a nota de 20 e a nota de 50 Olha só Bonito, né? Bonita Olha essa rua Cheio de bandeiras Que coisa mais linda Uma pena que a gente não vai conseguir ficar aqui o dia inteiro A cidade é incrivelmente linda É que a gente não tem tempo E na hora que a gente chegou também tava chovendo demais Então não dá pra ficar olhando muito, sabe? Quando tá chovendo Você tá preocupado em correr E a gente tava com um monte de mala E aí, um monte de mala Mas ó Aqui que basicamente Eu acho que é a rua principal Da parte velha da cidade Que geralmente o pessoal chama de Old Town E aí você vê que tem um monte de bandeira E a bandeira de Berna Você pode ver que tem o símbolo de um urso Por que o símbolo do urso? Sabe me dizer? O urso em inglês é Bear Bear Berna Berna Exatamente, é a cidade do urso É a torre do relógio isso daqui? Isso Nossa, é linda, hein? Toda dourada, né? Pessoal, esse daqui é o relógio Ziglog O famoso relógio astrológico da cidade Ele não é só famoso pelo seu tamanho E pela sua arquitetura bonita Mas porque ele também é astrológico Ele foi construído no século XIV Tem uma história longa, né? Ele começou sendo torre de guarda Depois virou prisão Virou um monte de coisas Mas no final agora Ele é apenas um relógio histórico Que mostra a astrologia e as fases da lua E geralmente os turistas se reúnem aqui Para poder acompanhar a cada hora cheia Porque quando dá a hora cheia Ele toca o sino E você começa a ver o relógio se mexendo Os bonecos mecânicos se movendo também Não sei se deu para ver Não tem o que a gente gravou A gente também não viu A gente só descobriu Depois que a gente leu sobre isso Que costuma-se acontecer Mas é basicamente isso Então ele é astrológico Por isso que ele acaba ficando famoso Mas claro, tem a questão da beleza Também tem vários detalhes em ouro E tudo mais E essa arquitetura barroca Que é a coisa mais bonita Esse relógio é extremamente famoso E a gente está aqui Na rua principal da cidade Para lá fica a casa do Albert Einstein Onde ele viveu Hoje é museu A gente não vai Porque a gente ainda vai para a parte de Interlaken Lago Blausi e tudo mais Vai fazer trilha Então a gente não pode perder muito tempo Tem algumas outras construções históricas para lá Tem a praça lá no centro Mas é basicamente isso nessa parte da cidade Berna tem muito mais coisa para fazer Berna tem uma parte da ponte Que é muito linda Tem a parte onde ficam os ursos E sim, tem urso espalhado na cidade É bizarro, mas é muito bonito de se ver A gente não viu E eu acho que a gente nem vai conseguir ver A menos que a gente passe de carro em frente Porque a gente precisa mesmo ir embora Mas Berna é uma cidade grande A capital da Suíça Embora não seja a maior cidade É a capital E tem inclusive o Palácio Nacional Da Suíça que fica lá A gente passou em frente A gente não gravou Mas a gente passou em frente Muito bonito também Com uma arquitetura barroca O topo verde Editor, coloca uma foto aí Do Palácio Nacional Da Suíça em Berna Enfim, a cidade é muito medieval É gostoso Esse clima medieval da cidade E agora, amor Pra onde que a gente vai? A gente vai comer, né? A gente vai comer um McDonald's bem rápido ali E já partir Batata rústica É boa E eu peguei um Big Mac também Ó, caprichado Big Taste É, Big Taste Falei errado Chegamos aqui no estacionamento Alugamos o carro na Hertz Esse aqui é o nosso carro Na verdade, a gente tinha alugado o outro, né? A gente alugou um Polo Só que daí não tinha Então eles colocaram Algo similar à categoria Então pra gente Veio o Juque Olha A gente já tava de olho Nesse carro em Portugal Inclusive Eu acho muito bonito esse carro E a gente nunca andou Então vai ser a primeira vez Vamos ficar aí Três diazinhos Com o carro, né? Três dias, né? Três dias Vamos fazer uma road trip Pela Suíça Nossa, vai ser bom, hein? Vai ser top Ficamos duas horinhas aqui Deu pra conhecer Pelo menos a rua principal A gente já almoçou aqui também Então agora A gente vai Cair na estrada Bora lá E agora Nós estamos indo Sentido a Interlaken Então esse vídeo Vai ser sobre Berna e Interlaken E vamos fazer Umas duas pausas Possivelmente Aí no meio desse vídeo E nós iremos conhecer Dois lagos hoje Um é certeza O outro Não sei se vai dar tempo Mas eu acho que sim Porque aqui tá escurecendo Mais tarde Então possivelmente Vamos ver como vai ser Estamos indo para as montanhas E vai ter ainda muito vídeo Aqui no canal Sobre a Suíça pra vocês Então se vocês estão gostando Da série de vídeos Aqui pela Suíça Não esquece do like E de se inscrever Aqui embaixo no canal De ativar o sininho Pra receber as notificações Quando eu postar um vídeo Aqui no canal pra vocês Aproveitem e me seguem Nas redes sociais Que estão aparecendo Todas aqui embaixo Segue o Tino Instagram Que também tá aparecendo Aqui embaixo E bora lá então Estamos passando por uma parte Agora de uma outra cidade Que a gente não sabe o que é E ali do lado de lá Tá o Lago Thun Pensa num lago Verdinho Nossa coisa mais linda Eu fico chocada Com a cor dos lagos Aqui da Suíça Né Tchê Ele é muito verde Eu olhava assim Nos vídeos Eu achava que era filtro Que era filtro O pessoal adicionava filtro Pra deixar o lago mais verde Mas não mano É verde mesmo O negócio Caraca É verde verde É impressionante Olha isso Que coisa linda E o lago Ele não é tão extenso Então você precisa ver Do outro lado do lago Ah mas é muito bonito Isso aqui Pela câmera Não dá pra ver muito Porque tá de longe Olha essas casinhas aqui gente As casinhas no meio do nada No meio das montanhas Na Suíça real Vou dar um zoom Pra vocês verem Ah deu pra ver Olha isso Com as casinhas Lá na montanha Muito lindo Bonita a paisagem né Indo pra Interlaken Mas é uma delícia Dirigir na Suíça Meu Tem umas vaquinhas ali ó Ah as vaquinhas Não tem nenhuma vaca Do meu lado Aqui pra mostrar A montanha com neve Ali em cima Uhul Uhul Chegamos 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 O Lago Blauzi Uhul Deve ter uma galerinha aí Tem mesmo Acabamos de chegar aqui No Lago Blauzi Como vocês podem ver O famoso Lago Blauzi Vamos ver se ele é realmente Tudo aquilo Verdão Igual a gente vê nos vídeos Mas assim Não é por nada não Mas a gente passou Em frente ao Lago Tum E meu O Lago Tum Que eu já não dava nada Achei extremamente verde Tipo quase a cor De uma árvore Só que é uma mistura De verde com azul Né Proqueza É muito bonito Nossa imagina isso aqui E eu tava comentando com ti Uma coisa muito legal Sobre as árvores Das montanhas aqui Vocês podem reparar Que elas Praticamente é uma de cada cor Uma é mais verde escura Outra é mais verde clara Vamos tirar foto ali na entrada Vamos A gente chegou aqui Tinha vários idiomas Aí ele falou aqui Mude o idioma Apertando na bandeirinha Então se eu apertei a bandeirinha Até aparecer em inglês Apareceu em inglês Agora eu escolho Se eu quero ficar 4 horas Ou se eu quero pernoitar o carro aqui Não vou pernoitar o carro A gente vai ficar 4 horas Pelo menos E aí eu só clico aqui em confirmar E aí eu tenho que aproximar aqui O cartão Olha que legal Só aproxima o cartão Pronto Ó aqui pra vocês O valor do ticket do estacionamento Acabamos de comprar os tickets Foi 22 francos O casal O individual custa 11 francos suíços Isso E agora a gente vai entrar Tá aqui os tickets Uhul Ela deu um mapa aqui pra gente E falou que o barco tá incluso Olha que legal Aqui você tem dois caminhos Que você pode fazer Você pode fazer o caminho da natureza Ou o caminho do lago Dos enjoados Dá pra gente Vim pro lago a partir daqui Que é mais aberto Só que Todo mundo fala pra vir por aqui Pela natureza Porque pela natureza O caminho é espetacular É uma caminhadinha, viu? Bem no meio da floresta mesmo É muito bonito Eu tô chocada Olha, meu olho Tá até com lágrimas Gente, é muito bonito A água é realmente verdinha Gente, olha isso Esse lago é fantástico Eu acho que era um dos momentos mais esperados Da nossa viagem Esse lago deve ser bonito Em todas as estações Caraca É um lago no meio das montanhas Mano, maravilhoso Gente, eu não tenho palavras Eu tô realmente muito chocada Eu vi assim nos vídeos Nos rios E falava assim Nossa, mano É mentira É aquele famoso Eu só acredito vendo Mas eu vendo Eu não acredito Mano Ó, esse lago Ele fica 40 minutos Uma hora de berna Uhum De acordo com o nosso percurso A gente tava indo No sentido interlaken Então a gente parou No meio do caminho Pra vir no lago Blauzi Gente, vale muito a pena Se vocês fizerem esse percurso E tiverem pela região Passem aqui Porque além de barato Eu achei barato Pra vista Pro que oferece É perfeito E não tem só o lago Aqui é tipo um parque Tem restaurante Tem banheiro Tem um monte de coisa Mas o point é O cartão postal do parque É essa maravilha aqui Olha isso Que perfeito Ali é a fila Pra pegar o barco Olha isso aqui Os peixinhos Que bonito Peixão, né? Olha aqui no monte Olha a coisa Desse lago, gente Não tem filtro aqui, tá? Não tem Eu juro pra vocês A gente não adicionou Nenhum filtro no vídeo A gente não tá zoando É isso mesmo E sabe o que é o mais engraçado? Pessoalmente é mais verde Do que no vídeo Mas pessoalmente é mais verde Ainda do que no vídeo É impressionante No vídeo, nas fotos Isso aqui é inacreditável A gente vai caminhar Um pouco ali E depois a gente vai fazer O passeio de barco A gente vai caminhar por aqui E vai tentar ir até ali Pra ver se de lá pra cá A foto fica mais bonita O Lago Blauzi Na Suíça Ele é conhecido Pelas suas águas cristalinas E transparentes De cor azul esverdeada Por ser uma região De muitos cristais E muitas rochas A água é tão limpa E clara Por conta das suas origens Subterrâneas Filtradas por águas rochosas Que tiram A maior quantidade De sentimentos Da água Tornando ela Totalmente cristalina Essa visibilidade azul Esverdeada É porque Os sentimentos Que sobram na água Faz com que Reflita melhor As cores azul E verde na água Aqui E é por isso Que o Lago Blauzi Ele é famoso Mas a gente vai lá Fazer um passeio de barco Que tá sem fila E daqui a pouco Vai parar Vamos fazer um passeio de barco Agora O último sai às 5 E vamos ver né A experiência Mas eu acho que Vai ser legal Espero que não seja igual A gôndola De Veneza Você quer que eu vou primeiro? Tá Vamos lá Quer sentar aí? Mas meu Assim Agora a experiência vai ser boa Vai ser bem legal Ó A gente tá indo com o barco vazio Vamos ver E tá mesmo Vai ser bom Olha lá Ele tá saindo Começou a chover aí galera Ainda bem que ele deu tempo de fazer as fotos Fazer os vídeos Encontramos mais brasileiros Todo lugar que a gente tá indo A gente tá vendo brasileiro Já estamos de volta no carro Estamos indo para o nosso próximo destino Que é a Interlaken Onde nós vamos passar As nossas próximas Três noites né? Isso Vamos ficar hospedados em Interlaken Por três dias E ir visitar as cidades vizinhas Hoje a gente acordou Quatro e meia da manhã A gente acordou muito, muito cedo Então consequentemente A gente tem que ir para o hotel Um pouco mais cedo hoje Para descansar E começar o dia cedo Bem cedinho amanhã E hoje estava no nosso roteiro Visitar dois lagos O Blauzi Check Visitamos E o Oceinenzi Só que tem que pegar teleférico Para subir Para não subir a pé E fechar seis da tarde Agora são cinco e quarenta e cinco Então daqui a pouco vai fechar É um pouco longe daqui Não dá tempo de chegar E muito menos de aproveitar Então não vale a pena Então a gente está indo para Interlaken Se parar de chover Talvez bater um pouquinho De pé na velocidade Conhecer um pouquinho No cinturinho Ou ir direto para o hotel Não sei A gente tem que fazer check-in ainda E estamos pensando em ir conhecer O Oceinenzi amanhã de manhã Se o tempo estiver bom Vamos ver Porque tem uma trilha lá Tem que fazer uma caminhadinha Para chegar no lago Mas vale muito, muito a pena E estamos aqui agora Molhados Pegamos chuva Mas a gente conseguiu gravar muito vídeo Tiramos muitas fotos Ficaram lindas Ficaram Nossa O lugar é um paraíso Surreal de lindo Inacreditável Lindíssimo Parece até de mentira Acabamos de fazer check-in por aqui Estamos indo conhecer nossa estadia por três dias Olha, tem água aqui Tem café aqui É um apartamento? Nossa, é cheiroso É cheiroso? É muito cheiroso Eu acho que o nosso apartamento é esse daqui Eu estou vendo É um quarto ou uma casa? Não tem O Thiago já soltou os chocolates lá embaixo Agora ele vai soltar aqui Você vai também A chave é por aqui É online Eu venho aqui E... Uau Uau Abre lá para a gente ver E está aberto Posso abrir? Pode Vai Quartão Uau Cama, TV Espelho Tem até um ventiladorzinho ali Banheirinho Aqui temos uma bela vista Que é uma janela E aqui Nossa, que TV grandona Gostei E aqui, meu povo Temos uma sacada Temos uma sacada No nosso quarto Tem uma sacada? Temos uma sacada Venha ver Temos uma vista para as montanhas Nossa Olha só Olha que legal Imagina se estivesse nevando Nossa, ia ser sensacional Ia ser muito top Se estivesse nevando Mas dá para ver um pouco de neve ali no topo Lá no topo Ainda dá para ver um pouquinho Eu quero voltar para cá no inverno Eu gostei de todos os atestes Imagina isso daqui do inverno As montanhas de neve Olha que legal aqui A parte de baixo do hotel A parte da hotelaria A parte da frente O pessoal lá falando E aqui Muita gente que vem para cá Goste de ir para a Ufra York Então Olha o que eles fazem Eles deixam uma TV Com uma live De como é que está lá Vocês acreditam? E fica passando Várias câmeras do Ufra York Do topo das montanhas também De outros lugares Ficam passando aqui uma live Porque aí o pessoal vê Como é que está Se dá para visitar Ou se não dá Eu achei isso muito legal Porque nem todo mundo sabe Dessas lives Mas tem um monte de coisas aqui também Tem uma foto do Matterhorn Mais alguns conflitos De atividades que você pode fazer Pular de paraquedas Fazer chocolate Tem mesmo muita coisa para fazer Olha que foto bonita A gente vai bater perna Pela cidade É basicamente ir lá na rua do centro Andar e escolher o restaurante A gente vai pegar um ônibus Agora aqui na frente do hotel E vamos por lá Paramos aqui no centro Dez minutinhos Dez minutos de ônibus? Não Nem isso Isso fez cinco minutos Cinco minutos Vai demorar mais tempo aqui Olhando o rio Do que no restaurante Vindo de ônibus Olha esse hotel Que lindo Olha Hotel central A gente desceu aqui No ponto final do ônibus E viemos ver O rio Que corta a cidade Olha isso Olha isso É porque tudo aqui na cidade Sempre é caro, Thiago Nossa Por que noção disso? Olha aqui o centrinho As montanhas com neve Imagina isso aqui Nossa No inverno O ponto final do ônibus é ali Bem aqui na frente do rio Vamos vir aqui Quando tiver tudo branco de neve Vamos Branco, branco, branco Ó galera Dica Do cara da recepção do nosso hotel Pra ver neve, neve mesmo Tudo branquinho Qual que é a melhor época? Final de janeiro Começo de fevereiro Pra não pegar um negócio extremamente forte Pra pegar um clima bom Sem muito vento aval Ele falou que final de janeiro ou fevereiro A gente pode vir, né? Com certeza Ano que vem? Você tá me convidando pra vir? Tô Ai, eu tô Várias lojinhas de souvenir Aqui já tem Com mais facilidade, né? Mais procura Tem É só descer aqui na estação E vir pra rua principal, né? Do centro de Interlake Que vocês já encontram um monte Aqui nessa rua tem várias lojas Vários restaurantes Várias montanhas Ah, tem uma loja de souvenir aberta ali, ó Vamos lá ver? Ih, é pronto Vamos lá ver, vamos lá ver Se tiver, se for souvenir parecido com aquela ali A gente Você já vai querer levar Olha, tem até carteira aqui Olha essa carteira aqui, bonitinha Olha lá É mesmo Olha, bonitinha É bonitinha mesmo Tem todos os lugares que a gente tá visitando, é isso mesmo? Não, só não tem remate Não, não sei Porque tem de Interlake, hein? Tem também Mas acho que eu gostei mais da outra Acho que tem mais opção Gente, todos os chocolates daqui São maravilhosos Independente da marca É mesmo, né? É melhor que o outro Olha isso aqui, legal pra levar pra casa, hein? Esse aqui, né? Esse aqui Pô, não, pequenininho Pô, o valor do pequenininho, ó 5,90 5,90 Vamos ver como é o supermercado aqui? Vamos Supermercadinho Super tranquilo As coisinhas prontas aqui Ó, tem pizza Tem até pizza, que legal Qual o preço? 9 francos Ah, tem umas coisinhas aqui Chocolate Ah, amor, vou ter que levar Tentou a fila só pra captar chocolate Ah, meu Tem que pegar, né? Quanto que deu? Deu 8 francos suíços Um monte de chocolate Chocolate aqui não é caro, gente Chocolate é da marca deles, né? Porque o Lindt ali A caixinha habitava 21 francos Ah, Lindt já vende em Portugal Esse aqui é chocolate local Peguei um monte, né? Não, mas o pessoal fala Que Lindt aqui É o chocolate menos gostoso Que eles têm Sim, porque é que é verdade Cada esquina Dessa cidade É um conto pra tirar foto É muito lindo Acabei de falar pro Thiago Você sai do mercado E você dá de cara Com as montanhas Não, a Daia saiu aqui pra mim Do mercado Falando assim Mano Quando é como assim, velho? Eu nunca me acostumava com isso Eu nunca me acostumava com isso E dá de frente com Puntanha com neve Antes de vir pra cá Pesquisei alguns vídeos, né? De uma galera que já veio De brasileira que já veio pra cá Pra gente já chegar Sabendo como que é a cidade E aí, o que que eu lembrei? A gente passando aqui Eu falei Nossa, que jardim bonito Imagina fazer um piquenique Aqui na frente E aí, veio o estalo Do vídeo da menina Eu tô contando O que ela conta no vídeo dela Parece que vários Empresários Se juntaram Empresários daquela cidade Se juntaram E comprou todo Esse terrenão aqui Pra ninguém construir E pra quê? Pra ter exatamente A vista pras montanhas Eu não me localizei direito Porque no vídeo dela A cidade parecia ser Muito diferente Mas olhando agora eu lembrei Muito legal, né? Choveu o dia inteiro aqui Agora que deu uma amenizada A gente saiu pra bater perna Pela cidade Porque vai que não dá tempo Nos outros dias Távamos andando na rua E encontramos O cassino de Interlochen Um cassino gigante Olha isso Que lindo Tem um chafariz Na frente dele Simplesmente Não, a gente nunca foi em cassino Que lindo Não A gente precisa ir Mas a gente vai no cassino Quando a gente for pra Las Vegas Ou quando a gente fizer um cruzeiro Que chique Dia seguinte por aqui Já estamos prontos Pra terminar esse vlog E começar um vlog novo O que você achou de Berna? Berna eu achei muito bonito Mas a gente não teve muito tempo Pra conhecer A gente foi pegar o carro Teve o perrengue com o carro Demorou muito Não sei se a Dayla falou Demorou mais de uma hora Mais Quase duas horas Só pra conseguir resolver O perrengue do carro A gente sempre tem perrengue Do carro, né? Se a viagem não tem perrengue Não é viagem É, meu Deus do céu A ideia era sair de Berna Por volta das 10 da manhã Quando era meio dia A gente ainda tava indo almoçar Então a gente acabou saindo de Berna Eu acho que quase duas da tarde Entendeu? Então a gente chegou no Lago Blauzi Às três Que era o horário Que era pra estar chegando Em outro roteiro Então a gente meio que Teve que adaptar o roteiro A gente chegou aqui Por volta de umas seis Seis e pouquinho, né? Foi Até a gente chegar no hotel Até a gente fazer check-in Subir as malas A gente descansou um pouco também Que a gente tava cansado E à noite A gente saiu pra bater perna Como vocês viram aí Conheci um pouquinho da cidade Como aqui tá escurecendo Em torno de nove Nove e meia da noite Então ainda deu pra aproveitar Um pouquinho da noite Com o céu claro Me fez ter muitos flashbacks De uma outra viagem Que a gente já fez várias vezes Na nossa vida No Brasil E foi pra Campos de Jordão Campos de Jordão Tem uma arquitetura Muito parecida com o Interlac E eu achei muito legal isso Porque assim Interlac fica entre montanhas Campos de Jordão também Mas enfim Interlac Uma cidade muito bonita Tem cidadezinha mesmo É E é uma delícia Só que assim Fecha tudo cedo Então sempre tem fecha Perto de um horário E tudo Também aqui Transporte pelo hotel Ele fornece Transporte público Gratuito também Eu gostei muito de Berna Queria mais tempo, né? Então a gente vai deixar pra uma próxima vez Que de voltar aqui pra Suíça Interlac Fiquei apaixonada pela cidade Ainda mais andando ali no centro Que tem a vista pras montanhas Que é incrível Que eu mostrei pra vocês Nos textos anteriores Uma pincelada no lago Blauzi Que foi uma das missas mais lindas Que eu já vi na minha vida É de arrepiar quando você chega lá, né? É um lago incrível Bom, mas enfim Então o vídeo foi esse De Berna e Interlac Eu espero muito que vocês tenham gostado Como eu falei pra vocês Que a gente vai ficar alguns dias Esperado aqui em Interlac Se a gente tiver mais alguma coisa Legal da cidade A gente vai postando nos outros vlogs Se você chegou até aqui No final do vídeo Não esquece do like De se inscrever aqui embaixo no canal E ativar o sininho Pra receber as notificações Quando a gente postar um vídeo Pra vocês Aproveita e me segue Nas redes sociais Que estão aparecendo todos Aqui embaixo Segue o Titulman Que também tá aparecendo aqui embaixo Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo Até semana que vem E tchau Tchau